Sabores da região de Coimbra. A região de Coimbra é a região europeia da gastronomia. Uma distinção internacional que confirma a excelência deste território como destino turístico e gastronómico. A região serve uma diversidade de sabores, culturas e tradições. A opinião de Carlos Monteiro, Presidente da Câmara Municipal de Figueira da Foz. Hoje a gastronomia tem um papel muito importante nesta parte da atração turística, na procura das pessoas por estes locais. E nós aqui na região de Coimbra temos uma gastronomia extremamente vasta e diversificada. Com alguns produtos registrados, eu aproveito logo para falar de um avô escarolino que tem aqui esta marca que nos liga praticamente a todos, que é o Rio Monteiro. Tanto temos a chafana, como temos a lampantana, como temos a lampreia, como temos o sábado e como temos os peixes de mar. Não querendo valorizar nenhum produto em particular, mas na verdade hoje nós temos uma gastronomia muito autêntica que atrai muitas pessoas, como o Leitão da Bairrada Prato, que tem uma marca muito identitária. E hoje o turista procura muito mais produtos autênticos, muito ligados à região, do que aquela marca que nós encontramos em qualquer parte do país, ou do mundo. Aqui na Figueira da Foz, como temos aqui um ambiente rural e muito litoral, temos tanto a gastronomia muito ligada à parte mais rural com o carneiro, com o porco, temos alguns pratos como o serrabulho, as papas de noado, mas depois temos o pescado. E fundamentalmente esta é a marca com que mais a Figueira pode contribuir para a capital europeia da gastronomia, Coimbra. Sabores da região de Coimbra. A região de Coimbra é a região europeia da gastronomia. Uma parceria TSF Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Projeto cofinanciado pelo Programa Operacional Regional Centro 2020.